Opa, falando em lua... Só pra registro. Se embora pra Áustria, onde foram gravados os primeiros capítulos de A Lua Me Disse. É hora. Pra dar conta de 20 cenas em 6 dias de gravação, a equipe teve que entrar numa fria. A gente fechou a rua na Áustria, mas o tempo aqui é complicado. São 5 horas e já é noite. Tá vendo lá? Lá em cima? É mais ou menos onde eles querem me colocar. Pra descer de snowboard, eu tive apenas uma aulinha básica. A aulinha é essa que o Video Show registrou. Toma por tombo, estabaco por estabaco, mas com um ótimo resultado final.